Fala galera, Vick na área, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que chegou ao Flight Simulator 2020 em 2022 É um vídeo que ficou bem legal, não apenas para as pessoas novas que chegaram recentemente ao Flight Simulator Mas para nós mesmos simuleiros, revemos tudo que chegou ao Flight Simulator em 2022 Então confere o vídeo que está bem legal No final de janeiro tivemos o lançamento do World Update 7, Austrália Que trouxe melhorias no cenário de lá Foi um update que gostei bastante, já que a região por padrão no Flight Simulator estava bem ruim Eles trouxeram a fotogrametria para várias cidades importantes Como Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth e outras Nós fizemos uma live bem legal lá com o 747 da Quantas Que na minha opinião ainda é a livre mais bonita que eu já voei com o 747 Foi uma live bem legal, fizemos uma passagem baixa em Sydney Foi um voo entre Melbourne a Brisbane Enfim, foi um World Update que eu gostei bastante Inclusive aí precisamos voltar a fazer live por lá, né galera? Já em março tivemos o SIM Update 8 que deveria ter chegado em fevereiro Mas foi prorrogado na época para 1º de março E trouxe bastante melhorias na estabilidade do Flight Simulator E também a melhoria no comportamento das hélices das aeronaves Foi nesse update que as hélices do Cessna 152 O Cessna Grand Caravan e o King Air B350 Foi atualizado para se comportar como é na realidade Gerando sustentação e arrasto Foi o começo da melhoria da física das hélices para a chegada dos helicópteros Que só chegaria em novembro desse ano Nesse mesmo dia também foi lançado o Xbox Game Cloud ao Flight Simulator 2020 Possibilitando que o Flight Simulator pudesse ser jogado em qualquer dispositivo Com suporte ao Xbox Game Cloud Desde a consoles mais antigos como o Xbox One Até em celulares, tablets A Microsoft divulgou na época que a base de usuários chegou a duplicar Devido ao lançamento do xCloud Muitos usuários aqui do canal até hoje usam o xCloud Ou Xbox Game Cloud como é o nome oficial Também em março, já para o fim do mês Chegou o World Update 8 Iberia Que trouxe melhorias no cenário de Portugal, Espanha, Gibraltar e Andorra Foi um update também bem legal, principalmente para Portugal Já que trouxe fotogrametria em cidades importantes Como Lisboa, Cascais, Coimbra O aeroporto de Paro em Portugal E Pico nos Açores Nessa atualização também chegou super detalhado A Espanha já tinha fotogrametria em suas cidades principais Então não teve muitas atualizações importantes por lá Apenas os pontos de interesse que eles modelaram Além da local, o Junkers JU-52 também foi lançado nessa atualização E no dia 30 de março Foi lançado o Concorde da ADC Design É uma aeronave icônica, da qual eu gosto demais Essa versão ADC portou, né? Ela já tinha a versão Prepar 3D, então ela portou A modelagem no exterior foi refeita, ficou muito boa Mas internamente muitas texturas e modelagem ficou a desejar De lá para cá só tivemos duas atualizações, infelizmente Mas mesmo assim é o que tem, né galera? Eu gosto de voar ainda muito com o Concorde Pelo valor também Não é de se esperar uma aeronave totalmente simulada, né? Mas a textura e a modelagem interior poderiam ter melhorado Mas para o próximo ano, em 2023, devemos ter o lançamento de um outro Concorde Desenvolvido pela Flight Sim Lab Esse sim promete virar até com o sistema INS dele Depois, em abril, no dia 26, chegou o Sim Update 9 Trazendo melhorias na física do Flight Simulator Como o CFD, que é o Computational Fluid Dynamics Que melhora a interação do ar com a aeronave Nesse update chegou essa melhoria apenas no Cessna 172 com o Garmin 1000 Mas durante o ano eles foram incorporando as outras aeronaves Foi nessa atualização também que chegou a primeira grande atualização do F-18 Super Hornet Desde o lançamento dele no ano passado Trazendo melhorias tanto de sistemas quanto no modelo de voo Inclusive eles divulgaram que um piloto real do F-18 ajudou nessa atualização Porém, teve uma mudança que causou muita confusão na época Que não foi divulgado, não saiu em release notes Eu fiquei sabendo depois Eu até fiz uma postagem na aba com unidade explicando Que foi uma mudança no controle da aeronave em solo Se não apertasse um botão no joystick do F-18 Não dava mais para fazer táxi com ele Essa mudança chegou na surdina Enfim, causou uma confusão E até hoje recebo pergunta no canal sobre esse problema Nessa atualização também eles melhoraram o desempenho do OSM O compilador da linguagem C++ Então aeronaves que dependiam na época do OSM Como o Douglas DC-6 da PMDG Começou a carregar mais rápido Nesse primeiro também foi lançado a aeronave GB Aquela aeronave pequenininha, de asas curtas Feita para corridas aéreas E também o 5.8.9, eu lembro que foi bem complicado Trouxe muitos problemas na época A DC Design chegou a virar público Agradecendo a Microsoft e a Sobo por quebrar o Concorde Foi uma reclamação geral Todo mundo reclamando que parou de funcionar Os vários add-ons E foi a partir daí que a Microsoft tirou o pé das atualizações Para eles poderem testar mais Antes de liberar ao público E para encerrar o mês de abril A JustFlight lançou A aeronave BAE 146 No dia 29 de abril Foi uma aeronave muito bem recebida pelo público Espero em breve trazer aqui no canal E ainda não tenho Mas vou comprar E também a desenvolvedora Leonardo Lançou o MD-80 O Mad Dog Foi também muito bem recebido pela comunidade Mas eu lembro que chegou bem caro Ao custo de 80 dólares Se eu não me engano ainda é a aeronave mais cara Que tem para o Flight Simulator Na época eu fiquei preocupado Que eu pensei que isso fosse elevar a régua Levar os preços dos próximos lançamentos Incluindo o da PMDG Que não havia sido lançado Mas não foi isso que aconteceu Os lançamentos vieram com preço competitivo Indo para maio Tivemos o lançamento mais aguardado do ano O Boeing 737-700 da PMDG Chegou no dia 9 de maio Muito aguardado por nós simuleiros Foi o lançamento que colocou o Flight Simulator 2020 Em um novo patamar Em termos de simulação De forma geral a comunidade gostou bastante Apesar da demora do lançamento Eu gostei bastante O único item que faltou Que até hoje faz falta É o tablet Mas enfim Foi um marco Então dia 9 de maio de 2022 Com a chegada do 737 ao Flight Simulator 2020 E nesse mês também A Fenix trouxe outra excelente aeronave O A320 Cell Foi lançado 10 dias depois Dia 19 de maio E foi um baita sucesso também Chegou no preço competitivo Já que teve simulação Na minha opinião Está um pouquinho acima do 737 da PMDG Pois até os CB Os Circuit Brakes estão simulados Já chegou com o tablet Enfim Eu lembro até na época Que foi uma surpresa Pois a gente achava que fosse demorar Um pouquinho mais para o lançamento E ainda em maio dia 17 Chegou o World Update 9 Itália e Malta Trazendo melhorias de cenário nessa região Fizemos algumas lives por lá Gostei bastante Várias cidades italianas foram atualizadas Com a fotogrametria Como Nápoles, Turim, Roma, Veneza, Milão, Parma O aeroporto principal de Malta também Chegou super detalhado Foi uma atualização bem bacana E para fechar o mês de maio Como o mês mais importante do Flight Simulator Chegou também a expansão Top Gun No dia 25 Junto com a chegada dos filmes no cinema Que trouxe a livre do Maverick Que é o F-18 Várias missões chegaram relacionadas ao filme E também a aeronave Dark Star A aeronave fictícia Que tem no filme Inspirada no Lockheed Martin SR-72 A comunidade pirou com essa aeronave Eu lembro que você voava no Flight Simulator Só tinha Dark Star voando E para falar a verdade É uma aeronave divertida de voar É uma aeronave divertida de voar Voar Mach 10 Acima de 150 mil pés É show de bola Os efeitos de temperatura na fuselagem E a própria modelagem exterior Ficou muito bem feita Então foi um baita sucesso E não podemos esquecer também No último dia de maio Tivemos o lançamento do HondaJet Chegou tanto para o PC quanto para o Xbox E foi a primeira aeronave com suporte As cartas da Navigraph Aos usuários do Xbox Em junho tivemos uma atualização Que não esperávamos Foi o World Update 10 Estados Unidos Foi o segundo World Update para os Estados Unidos O primeiro foi lançado em novembro de 2020 Não foi uma atualização muito grande Foi algumas melhorias na costa Principalmente na costa oeste Dos Estados Unidos Alguns aeroportos Enfim Eu até entendo que os Estados Unidos É o principal país consumidor Do Flight Simulator Mas na opinião Poderiam ter atualizado outra região Como o Brasil por exemplo Até hoje A gente não saiu E na segunda semana de junho Tivemos a chegada do FS Realistic Pro Na minha opinião Ainda é um dos melhores Add-ons ao Flight Simulator Eu já fiz análise aqui no canal Para quem não sabe É um programa que traz efeitos de som E movimentação de câmera Deixando muito mais realístico a simulação Em junho também galera Foi o melhor mês do canal Devido aos vários lançamentos Ocorridos em maio Então foram em junho Foram 185 mil visualizações no canal 17,5 mil horas de exibição E 1.400 novos inscritos Então meu muito obrigado A todos vocês Depois de junho até setembro Não foi lançado qualquer atualização Para o Flight Simulator Por parte da Microsoft Asobo Pois eles estavam preparando Uma grande atualização O SIM update 10 E eles precisavam De muitos testes Antes do lançamento Para não acontecer o que ocorreu lá No SIM update 8 Mas nesse meio tempo A Just Flight lançou Os aviônicos analógicos Do Cessna Grand Caravan No dia 25 de julho É um produto que muda Todo o cockpit Com instrumentos analógicos Muito bem simulados Sistemas elétricos Também totalmente funcionais Como os disjuntores Barramento Medidores Interruptores Enfim Belo pre-grade Do Cessna Grand Caravan A PMDG também lançou O C37-600 No dia 30 Do mesmo mês Ao preço de 35 dólares Foi uma excelente oportunidade Para quem queria experimentar Uma aeronave super simulada Com a qualidade da PMDG Pagando aí metade Do valor do C37-700 E ainda no mesmo mês Não mesmo mês não Dia 25 de agosto Foi lançado o C37-800 Pelo mesmo preço Do C37-700 70 dólares Muitos como eu Que compramos o C37-700 Compramos também o 800 Porque é a versão mais utilizada No mundo Mas assim É uma aeronave Praticamente igual Só muda o tamanho Quem tem a versão 700 Eu não vejo aí A necessidade de comprar Na verdade Na época Eu até apostava Que o valor Ficaria entre os 600 E os 700 Entre 40 e 70 dólares Mas que infelizmente Não ocorreu Acabou vindo Pelo mesmo preço Dos 700 Em agosto Tivemos lançamento Do GSX Pro Também Da FS Dream Team Trazendo aí Os serviços de solo Mais simulados O Flight Simulator Já fiz análise Aqui no canal Eu disse na época Que era um add-on Que prometia Que tinha futuro Mas eles precisavam Corrigir os diversos bugs Inclusive eu falei Galera Não compre ainda Que eles lançaram De forma beta Tem muitos bugs E depois Teve várias correções Mas depois Que eu formatei o PC Galera Eu nunca mais Instalei o GSX Eu sei Que ficou melhor Que essas correções Mas eu ainda Acho a interface Muito ruim de usar Então Nunca mais instalei Foi um add-on Que eu deixei de lado Mas é Quero saber a opinião De você Você ainda usa O GSX Tá bom Vale a pena Voltar a usar Coloca aí nos comentários No início de setembro Tivemos o lançamento Do Pilatos PC-12 Da Carinado Gostei bastante Da aeronave Fiz análise aqui no canal Pelo valor cobrado Acho um bom custo-benefício Na época Ele chegou direto Na loja do Flight Simulator Com preço bem camarada E depois Depois de muita espera No dia 20 de setembro Chegou o Tom Aguardado sim Update 10 Ao Flight Simulator Trazendo muitas correções Em melhoria na estabilidade Melhorias no Direct X12 Chegou o DLSS Chegou a AMD Afiação Fidelity FX Um recurso que melhora A nitidez Uma grande atualização Do clima Preparando aí A chegada Dos planadores E helicópteros O mapa VFR Foi melhorado também Diversas melhorias No HM1000 Enfim Uma grande atualização Principalmente Preparando o Flight Simulator Para o Sim Update 11 Sobre o Direct X12 Mesmo com essas melhorias Que chegou no Sim Update 10 O desempenho Continuava mais pesado Que o Direct X11 E nessa atualização Também teve um problema De alocação de memória Que fazia consumir Muita memória RAM Da placa de vídeo Porém Essa atualização De forma geral Não deu problema algum Então valeu a pena esperar Principalmente com relação Ao clima Eu lembro que as nuvens Ficaram muito melhores Muito mais bonitas As rajadas de ventos Voltaram Nessa atualização As turbulências Também foram aprimoradas Na época Deu a impressão Que o Flight Simulator Estava tomando um caminho Melhor Logo depois Em setembro Dia 28 Foi lançado O World Update Canadá Que foi uma decepção Locais importantes Como as cataratas Do Niágara Estavam vergonhosos Estão vergonhosos Aquela torre CN Em Toronto Totalmente bugada Depois foi corrigido Alguns aeroportos Os aeroportos Chegaram nessa atualização Foram ridículos Nenhum De grande importância Então de forma geral Eu não gostei Na minha opinião Foi o pior World Update Do Flight Simulator Até então E depois a gente acabou Esquecendo rapidamente O World Update Canadá Que chegou O FSTL Tráfego O primeiro tráfego Que eu gostei Porque é fácil de usar Fácil de instalar E que funciona E depois Em outubro Acabou também chegando A JustFly lançou A atualização dos aviônicos Do King Air B350 No mesmo estilo Do Grand Caravan Que tinha lançado Em julho Em novembro Mais precisamente Dia 11 Chegou finalmente O Singup Update 11 Comemorando o 40º aniversário Do Flight Simulator Foi a maior atualização Do Flight Simulator Até então Além de trazer Diversas melhorias No simulador Trouxe O DLSS Na versão 3 O Fidel TFX2 O Fidel TFX2 Da AMD O clima melhorou Bastante Com a introdução Das ondas termais Muitas correções No próprio simulador O DLSS O DLSS Também teve Algumas correções Incluindo aquele problema De consumo excessivo De memória Se bem que ainda Galera Não compensa Usar o DLSS Da AMD Além disso Chegou oficialmente Finalmente Os planadores Helicópteros Diversas aeronaves Incluindo aí O Airbus A310-300 Da Inimilt A primeira aeronave Super simulada A chegar Oficialmente Pela Microsoft A Sobo Totalmente grátis Tanto para o PC Quanto para o Xbox Inclusive Foi a primeira Aeronave super simulada Para o Xbox Também chegaram Nessa atualização Alguns aeroportos Icônicos Como o Magsfield Quem é mais antigo Do Flight Simulator Vai lembrar O Magsfields Em Chicago Eu lembro muito bem Desde o Flight Simulator 3.0 Que eu usava O Princesa Juliana Em San Martão Também O Kai Tak Em Hong Kong Chegou nessa atualização E outras aeronaves Como o Douglas DC-3 O grandão H4 Eccles E outras aeronaves Foi um baita update Totalmente grátis Foi muito bom Gostei demais Agora quero saber Na opinião de vocês O que vocês mais gostaram Nesse ano Chegou o Flight Simulator Tanto em add-ons Ou do próprio Flight Simulator O que foi uma decepção Coloque aí nos comentários Sobre 2023 Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Do que vai chegar Do Flight Simulator Por parte da Microsoft Asobo Que sabemos até agora Se você não viu Eu vou deixar o link Na descrição A Microsoft A Microsoft Asobo divulgou também Alguns números Esse mês O Flight Simulator Está encerrando o ano Então Com 10 milhões De usuários únicos Mais de 500 milhões De voos realizados 40 bilhões De milhas voadas Então marco aí Para um simulador de voo Que tem um nicho Pequeno ainda Mas que cresceu demais Em 2022 Falando agora Um pouquinho No canal galera Esse ano também Foi muito bom Só tenho a agradecer A vocês Nesse ano Atingimos Até o momento Foram 1 milhão E 100 mil Visualizações 140 mil horas De exibição Mais de 9 mil Novos inscritos Aqui no canal E mais de 62 mil likes Enfim Muito obrigado mesmo A todos vocês E que ano Hein galera Quanta coisa chegou Em 2022 Não esquece De colocar nos comentários O que mais você gostou Nesse ano Do Flight Simulator O que mais decepcionou você Agora lives E vídeos No canal Só o ano que vem Hein galera Aproveita Pra desejar a vocês Um feliz 2023 Seja um ano aí De muitas Realizações Beleza meus amigos Fiquem com Deus E 2023 Tamo junto Valeu Fui